Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar a cozinhar o leite condensado na panela de pressão e fazer aquele doce de leite maravilhoso. Só que eu vou te ensinar a fazer três pontos diferentes para você fazer na sua casa o que mais te agradar. Então, bora para o vídeo! Vamos lá pessoal, hoje eu vou mostrar aqui para vocês três pontos do doce de leite. A gente vai começar cozinhando a lata, né? Para isso você vai retirar aquele rótulo da marca, aí vai ficar um resíduozinho de cola aqui, tá vendo? Para essa cola não agarrar na sua panela de pressão e te dar trabalho depois para lavar, você vai pegar uma faquinha e vai raspar essa cola. Prontinho, tirei todo o resíduo de cola, agora a gente vai colocar o nosso leite condensado para cozinhar. Para isso aqui eu tenho, né, minha panela de pressão e eu vou colocar a minha lata. E você pode colocar ela em pé ou você coloque ela deitada. Eu aqui em casa sempre cozinho ela deitada, nunca aconteceu nenhum acidente. Aí agora eu vou cobrir a lata do leite condensado com água. Aí é só a gente tampar a nossa panela de pressão e levar para o fogo alto. Assim que pegar a pressão, você vai abaixar o fogo para o mínimo e vai contar 15 minutos. A segunda lata é o mesmo processo. Assim que pegar a pressão, você vai abaixar o fogo, só que agora você vai marcar 30 minutos. E por último a nossa terceira lata, que vai ser a mesma coisa. Pegou pressão, abaixou o fogo, você vai contar 45 minutos. Aí você vai deixar a pressão sair sozinha, tá bom? Prontinho, pessoal. Aqui eu já cozinhei todos os meus doces, tá vendo? E eu deixei eles na geladeira. Só abri depois de bem geladinho. Vamos ver agora a diferença. Como vocês podem ver, o de 15 minutos ele tá mais clarinho. O de 30 tá num ponto aí médio. E o de 45 minutos tá bem mais escuro. Vamos ver a diferença agora na textura. Olha a diferença, pessoal. Nossa, é um doce mais bonito que o outro. Agora só falta ver a diferença no sabor, né? Hummm, que delícia. Só falo uma coisa, façam ir na casa de vocês, porque é maravilhoso. Com certeza esses doces ficaram bem melhores que aqueles do supermercado. Se você gostou, deixa aqui pra mim o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo que me ajuda muito. Beijos e até a próxima receita. Tchau. Tchau.